Mais uma vez eu quero cumprimentar nossos queridos amigos, irmãos que estão conectados conosco através da TV Novo Tempo, da internet Que Deus abençoe você ricamente onde você estiver agora e prepare-se para o estudo que nós teremos nessa sequência Queridos irmãos, este é o sexto tema de oito da série do Apocalipse de Elias Nós estamos estudando uma profecia bíblica do Antigo Testamento que se encontra lá no livro de Malaquias Capítulo 4, versículo 5 que diz Eis que eu vos enviarei o profeta Elias antes que venha o grande e terrível dia do Senhor Nos últimos, nos nossos últimos estudos nós procuramos responder algumas perguntas que nós levantamos nesse estudo Do Apocalipse de Elias O tema de hoje, como eu havia mencionado no sábado passado, é Elias e a Batalha do Armagedon Vejam, nós temos estudado até aqui e visto que nós temos um mensageiro no livro do Apocalipse capítulo 14 E o mensageiro no livro de Malaquias E a palavra profética nos tem revelado que esses dois mensageiros são um mesmo E eles tem um nome E o nome deles é o profeta Elias A propósito, se você que está nos assistindo, alguém que está conosco aqui na igreja hoje Não acompanhou os outros estudos, acesse lá no Youtube ou no nosso site E você vai ter ali os estudos anteriores para você entender todo o contexto Nós levantamos então em nosso segundo estudo da série Essas duas perguntas que você vê na tela agora Número 1, por que Elias? Por que Deus disse que enviaria Elias e não um outro profeta do Antigo Testamento? E sim Elias Por que não Isaías? Por que não Jeremias? Por que não Daniel? E sim Elias E a segunda pergunta é por que um profeta? A profecia diz, eis que eu vos enviarei o profeta Elias Ou seja, ele é um profeta e é Elias E por isso nós levantamos essas duas perguntas Por que Elias? E por que um profeta? Nesses estudos que nós temos feito até aqui Ou melhor, até o sábado passado Nós respondemos a esta pergunta Por que Elias? Por que Elias? Porque existem fatos da vida e obra do profeta Elias Que se cumprem no Elias profético E aqui nós temos então nesse quadro profético Nesse diagrama profético Que nós temos estudado até então De que o profeta Elias profetiza sobre um período de seca O Elias profético passa pela seca Ele foge para o deserto O Elias profético foge para o deserto O profeta Elias retorna Restaura o altar do Senhor O Elias profético retorna e restaura O altar do Senhor Que significa restauração de todas as coisas E depois o profeta Elias Ora e desce fogo do céu E o Elias profético também tem uma manifestação de fogo do céu E esse foi o nosso último tema Nosso último estudo Por que Elias? Bom, porque existem fatos da vida e obra do profeta Elias Que se cumprem no Elias profético Ele, o Elias profético É o mensageiro de Apocalipse 14 Como nós estudamos Ele vai por todo o mundo pregando o Evangelho Eterno Clamando todos a temerem a Deus E darem glórias a Deus Anunciando a hora do juízo E conclamando a todos para adorarem o Deus que fez Céus, terra, mar e fontes das águas O Elias profético Ele é como nós já estudamos A mulher pura de Apocalipse 12 Que foge para um local deserto Onde é sustentada por Deus por 3 anos e meio Ou 1260 dias Onde cada dia na profecia Corresponde a um ano E nós chegamos a esta conclusão final Até o estudo passado Que a igreja adventista do sétimo dia Ela é a única que apresenta estas características E por isso o diabo está irado contra esta igreja E o livro do Apocalipse Apocalipse capítulo 12 No versículo 17 Falando desta mulher Diz que o dragão está irado contra esta mulher Quem é o dragão? Apocalipse 12, 9 Diz que o dragão é a antiga serpente Que se chama diabo E Satanás Diz que o dragão está irado contra a mulher Pura de Apocalipse 12 Satanás está irado contra o Elias profético E ele tem procurado guerrear Contra os restantes da descendência da mulher Quais são as características da mulher Do Elias profético? Guarda os mandamentos de Deus E tem o testemunho de Jesus E é por isso que tem muitos cristãos evangélicos Irmãos nossos Que dizem assim Não, eu não vou numa igreja adventista Porque a igreja adventista é legalista É isso, aquilo, outro E tem muito preconceito Mas nunca estudaram de fato e de verdade E os seus preconceitos vindos do dragão Vindos do dragão Tem criado esta barreira Entre o Elias profético E aquilo que nós vamos ver no estudo de hoje Qual foi a resposta então? A primeira pergunta, qual era a mesma igreja? Por que? Elias A segunda pergunta, qual é? Por que um? Por que um profeta? Por que não um outro personagem bíblico Que não fosse um profeta? Tinha que ser Elias e tinha que ser um profeta E esse é o tema do nosso estudo de hoje Elias e a batalha do Armagedon Por que um profeta? Por dois motivos? Primeiro deles Porque o Elias profético Ele cumpre o papel de um profeta E segundo motivo Porque existe algo chamado Relacionado à natureza do chamado profético Vamos memorizar esses dois pontos então Por que um profeta? Número um Porque existe algo relacionado ao papel do profeta E número dois Qual é? A natureza do chamado profético Vamos agora ao ponto número um Qual é o papel do profeta? Quando Deus chama um profeta Qual é o objetivo pelos quais Ou quais são os objetivos pelos quais Deus chama um profeta? Ou chamava um profeta no Antigo Testamento? Bom Claramente nós entendemos Encontramos que quando Deus chama um profeta Para que o profeta seja o porta-voz de Deus Certo? Porta-voz de Deus Com que objetivo? Para chamar o povo do Senhor Que se desviou dos caminhos de Deus Ao arrependimento, certo? Quando Deus via o seu povo se desviando Dos seus caminhos Sendo levado à idolatria E etc, etc, etc Deus levantava um profeta E esse profeta então era o porta-voz de Deus Para chamar o povo do Senhor Que estava apostatado ao arrependimento E eu quero levar vocês agora Apocalipse capítulo 18 Acompanhem comigo Apocalipse O livro do Apocalipse O último livro das escrituras Capítulo 18 Nós vamos ler três versículos Apocalipse capítulo 18 Aqueles que porventura não estão com a Bíblia Podem também acompanhar na tela Apocalipse capítulo 18 Versículo 1 Diz assim Depois destas coisas De ave imunda e detestável Pois ela, a Babilônia Tem dado de beber Do vinho da sua prostituição Veja, a prostituição No meio de Babilônia E com ela se prostituíram Os reis da terra Também os mercadores da terra Se enriqueceram A custa da sua luxúria Versículo 4 e último Diz assim Eu ouvi outra voz do céu Dizendo o que? Diz para mim igreja Retirai-vos dela Retirai-vos de onde? De Babilônia Do meio da prostituição Sai dela Retirai-vos dela Povo meu Para não ser descúmplices Dos seus pecados E para não participar Dos seus flagelos Ou das suas pragas Olha para mim igreja Deus apresenta em Apocalipse 18 Tem um anjo Um mensageiro Esse mensageiro É o Elias profético E Deus levanta o Elias profético Com que objetivo? Para que a mensagem dele Iluminasse toda a terra E ao Elias profético Pregar a mensagem de Deus Por toda a terra Qual é a mensagem de Deus? Do Apocalipse É a tríplice mensagem angélica São as três mensagens angélicas De Apocalipse capítulo 14 A primeira Aquela que nós estudamos Profundamente aqui Em nossos estudos Do Elias profético Que diz o que? Ah eu vi um anjo Voando pelo meio do céu Ele tinha um evangelho eterno Para pregar A todos os que se assentam Sobre a terra A cada nação Tribo liga em povo Dizendo em grande voz Temei a Deus E dai-lhe glória Pois vim da hora Do seu juízo E adorai aquele que fez Céus, terra, mar E fontes das águas Notem Deus levanta este anjo Mensageiro Elias profético Para proclamar em todo mundo A mensagem do Senhor Com que objetivo? Chamar o povo do Senhor Que está em Babilônia Ao arrependimento É ou não é isso Que nós estamos vendo aqui? Ele, o Elias profético Ele cumpre o papel De um profeta E agora ele ergue a voz E a sua voz ilumina Toda a terra E ele então diz Como nós lemos aqui Você pode ver na tela Sai dela povo meu É Deus falando Sai meu povo Sai de onde? Sai do meio de Babilônia Sai do meio da confusão Sai do meio do engano Sai do meio da prostituição Porque Babilônia Deu do seu vinho prostituído O que significa isso? Ela pega Babilônia Doutrinas bíblicas Ensinamentos da palavra do Senhor E ela prostitui os ensinamentos do Senhor Ela adulterou os ensinamentos da palavra do Senhor É como se você tivesse Gasolina pura e gasolina adulterada É porque você pega algo puro E coloca dentro o que? Aquilo que contaminou E esta prostituição Nós vemos ali Agora vejam Por que o chamado Sai dela povo meu Sai de Babilônia Para que vocês não sejam Cúmplices Dos pecados de Babilônia Aqueles Preste atenção Em nome de Jesus Eu falo pra você Que está me assistindo agora Em nome de Jesus Entenda isso que eu estou A te dizer agora Querido Querida Você não pode Ficar em Babilônia Entendeu bem? Porque aqueles que ficarem em Babilônia Diz a palavra do Senhor Diz a palavra do Senhor em Apocalipse 18.4 As pragas As pragas E o Apocalipse capítulo 16 fala das sete últimas pragas Da ira Da cólera Da ira do Senhor Que serão derramadas sobre onde? Sobre quem? Sobre Babilônia E quem estiver em Babilônia Vai sofrer os flagelos E as pragas Por isso O Elias profético Se levanta No Apocalipse E diz o que? Sai! Sai de Babilônia Porque caiu Babilônia Babilônia caiu 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 A grande Babilônia Eu pergunto pra você Quando que a grande Babilônia Caiu pra você? Quando você abriu as escrituras E entendeu E conheceu As mentiras Que Babilônia Tem pregado Caiu pra você Amém? E uma vez que Babilônia Caiu pra você Deus está dizendo Sai dela Povo meu Sai de Babilônia Olha o que está escrito Em Apocalipse 17 Você que está com a Bíblia aberta Apocalipse 17 Versículo 1 Diz assim Veio um dos Sete anjos Você pode acompanhar na tela Esse texto também Ali Peço perdão Apareceu Apocalipse 18 1 Mas é 17 1 Veio um dos sete anjos Que tem as sete taças E falou comigo Dizendo Vem Mostrar-te-ei O julgamento Da grande Meretriz Que se acha Sentada Sobre muitas O que? Águas Olha pra mim Rapidinho O que é que nós estamos vendo aqui? Uma prostituta Prostituta não é alguém que adultera? Assim ou não? E esta meretriz prostituta Que adulterou É uma mulher E na Bíblia Uma mulher Corresponde No livro do Apocalipse Corresponde a uma Igreja Só que essa é a igreja de Deus? Uma prostituta é uma igreja de Deus? Não, não, não Uma prostituta é uma igreja Que adulterou a verdade Certo? Agora Esta mulher Diz que ela está Assentada Sobre muitas O que é igreja? Águas Olha o que diz O versículo 15 No mesmo capítulo 17 Do Apocalipse Diz assim Falou-me ainda E disse o que? As águas que viste Onde a meretriz Está assentada São o que? Povos Nações Multidões E Línguas As águas Significam o que? Igreja Olha que lindo Ouvir a igreja participando Louvado seja o Senhor Povos Nações Essa meretriz Essa igreja Ela está assentada Sobre muitas águas Povos Sustentam Esta igreja Multidões Nações Línguas Sustentam Esta igreja Veja o que diz O versículo 2 agora Apocalipse 17 2 Com quem se prostituíram Os reis da terra E com o vinho Da sua devassidão Foi que embebedaram Os que habitam na terra Transportou-me o anjo Em espírito Disse João A um deserto E eu vi uma mulher Montada numa besta escarlata Besta repleta De nomes de blasfêmia Com sete cabeças E dez chifres Versículo 4 Dizendo o que? Achava-se esta mulher Vestida de púrpura De escarlata Adornada de ouro De pedras preciosas Transbordante E tendo na mão Um cálice de ouro Transbordante De abominações E com as imundícias Da sua prostituição Na sua fronte Achava-se escrito Um nome Um mistério Que nome era este igreja? Babilônia A grande Ela é A mãe Das meretrizes Que tem um cálice Que tem um cálice Na sua mão Precisa falar alguma coisa? Não A Bíblia revela pra nós Um cálice Transbordando De abominações Com as imundícias Da sua Prostituição Esta igreja Esta igreja É a grande A mãe A mãe Das outras Meretrizes O que significa isso? Qual é a igreja Que é a igreja Mãe E que dela surgiram Todas as outras? Precisa falar alguma coisa Mais? Não Vejam No apocalipse Nós temos duas mulheres Certo? Nós temos a mulher De apocalipse Capítulo 12 Que é uma mulher pura Que é a igreja de Deus O Elias profético E nós temos uma mulher Que é a Meretriz Prostituta De apocalipse Capítulo 17 Apocalipse Capítulo 17 Versículo 1 Diz que Deus vai derramar Sobre esta Meretriz Prostituta As sete taças Da cólera Da ira do Senhor Quem é a Meretriz Prostituta? Diz a profecia Que ela é Babilônia Então nós temos De um lado A Babilônia E do outro lado Nós temos quem? A igreja de Deus O Elias profético Certo? E só que Babilônia Ela não está só Babilônia diz a profecia Que ela é A mãe Ou seja Ela é a mãe De outras igrejas Certo? Por que mãe De outras igrejas? Porque as filhas Seguem aquilo Que a mãe Tem imposto Estão entendendo bem? Vou citar para vocês Dois elos Que unem a mãe As filhas Sabe quais são Os dois elos Que unem a mãe As filhas? Primeiro deles Adoração No falso dia De adoração Qual é o verdadeiro Dia de adoração? Sábado Nós vimos aqui Que Babilônia Grande a mãe Mudou o sábado Para o Domingo E porque a mãe Impõe As filhas Seguem Sem saber A origem O domingo Une E sabe qual é o segundo elo? A imortalidade Da alma Porque segundo prega A mãe Aqueles que morrem Não morrem Ou vão para o céu Ou vão para o inferno Ou ficam no purgatório Ou no limbo Mas estão vivos Não morrem Mas a palavra do Senhor Diz aquele Que comer Deus disse Desse fruto Certamente Morrerá Porque Deus Amou o mundo De tal maneira Para que todo aquele Enviou o seu filho Para que todo aquele Que nele Crenam Mas tenha vida eterna Quem é que vai ter vida eterna? Somente aqueles que Crerem em o nome de Jesus Quais são os dois elos? Falso dia de adoração Imortalidade Da alma E nós entendemos Que quando uma pessoa morre Ela fica o que? A Bíblia diz Fica dormindo Descansando Até o dia da volta de Jesus Quando Deus Irá despertá-la Nós temos de um lado A verdade E do outro lado Nós temos o que? A mentira Só que eu pergunto para você Nós temos trigo No meio do Elias profético? Sim ou não? Sim, o Elias profético É o trigo Mas tem joio também Tem ou não tem? Tem joio Agora Nós precisamos aprender A dissociar Aquela que é a verdade Que o Elias profético prega E das pessoas Que fazem parte desse movimento Nem todas elas São trigo E não cabe a você Nem a mim julgar Quem é trigo E quem é joio Só Deus pode Porque o ser humano Veio a aparência Mas somente Deus Veio o coração Não cabe a nós julgarmos Quem você pensa que é trigo Pode ser que seja joio E quem você pensa que é joio Pode ser que seja Trigo Mas do outro lado Em Babilônia Nós temos trigo e joio Sim ou não? Tem ou não tem? Sim, tem Tanto na mãe Quanto em todas as filhas Que vieram da mãe Que seguem aquilo Que a mãe coloca Nós temos joio Mas nós temos trigo Isso tanto é Que isso é verdade Que Deus Ele ergue o Elias profético Para fazer o que? Para chamar o trigo Que está em Babilônia Para sair de lá E se arrepender Amém? Sai dela Povo meu Sai de Babilônia Sai do erro Sai da mentira Esse é o chamado de Deus Retirai-vos de lá E então Esse peneiramento Querido Já está acontecendo Esse chamado Já está acontecendo E muitos que estão Em Babilônia Estão ouvindo A voz de Deus Babilônia está caindo Para eles Estão vindo Para a verdade Para fazer parte Desse movimento profético Amém? Agora muitos Escutem bem Muitos que estão No meio do Elias profético Eles sairão Porque não suportarão A verdade E olha para mim Igreja querida O tema de hoje Talvez seja O tema mais difícil De toda a série Não é o mais difícil De apresentar Mas é o mais difícil De você Número um Aceitar E viver Porque como Adventistas Do sétimo dia A gente faz um estudo Como este Do Elias profético E bate a mão no peito Né? Pá! Nós somos O Elias profético Quem é Elias profético? Aquele que vive Como viveu O profeta Elias Aquele que vive Como viveu João Batista E eu sei Que ao apresentar Esses estudos Para vocês Alguns tem pensado Assim Ah pastor Queridos Em nome de Jesus Entendam que aquilo Que nós temos estudado E Deus está nos dando A oportunidade De estudar aqui Nesses sábados É algo que Deus Tem para a sua igreja Para preparar O seu povo Para a volta de Jesus Não é palavra De André Flores Não é palavra De um pastor De um homem De uma igreja Não É Deus dizendo Povo meu Despertai 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 Para o chamado Que eu tenho Feito a vocês Infelizmente Muitos Entre Entre aqueles Que estão Dentro do Elias Profético Sairão Por que a igreja Adventista Do sétimo dia Cumpre o papel De Elias Profeta Elias Três motivos Pelo menos Número um Porque A igreja Adventista Do sétimo dia É um movimento Profético Que surgiu Do cumprimento De uma profecia Amém A igreja Adventista Do sétimo dia Não surgiu Porque um homem Quis estudar uma igreja Não surgiu Porque dois Pastores Se separaram E cada um Fundou a sua igreja Não, não, não A igreja Adventista Do sétimo dia Ela surge Do cumprimento De uma profecia Bíblica Num tempo Profético Segundo motivo Por apresentar Uma mensagem Profética Em um tempo Profético Amém E o terceiro motivo Porque Ela cumpre O papel De um Profeta Guardaram bem isso? A igreja Adventista Sétimo dia Cumpre o papel De quem? De um Profeta Mas ela não é Povo de Deus Sim, mas o profeta Fazia ou não fazia Parte do povo de Deus? Sim Só que o profeta Tinha um chamado Especial de Deus E o cumprimento Do papel do profeta Era chamar o povo De Deus Que estava onde? No erro, na mentira, no engano Neste caso em Babilônia Ao arrependimento E Deus ergue Esse movimento profético Chamado Igreja Adventista Sétimo dia Como sendo Elias profético Para chamar o povo Do Senhor Ao arrependimento Esse é o papel Do profeta Qual seria o segundo Ponto O porquê do profeta? Por causa da natureza Do chamado profético Oh igreja Em nome de Cristo Preste muita atenção Nisso que você vai ver A partir de agora Pastor, o que é isso? Natureza do chamado profético É assim, queridos Quando Deus chamava Um profeta na Bíblia Tinha algo relacionado A natureza Do chamado profético Para aquele profeta Entenderam bem a ideia? Vou dar alguns exemplos Para vocês Olhe por exemplo Isaías Isaías Deus chamou Isaías E disse assim Isaías Você vai andar despido E descalço Por três anos Eu pergunto Todos os homens Que Deus chamou Para serem profetas Deveriam andar despidos E descalços Por três anos Sim ou não? Por que não? Porque esta era a natureza Do chamado profético De qual profeta? Isaías Não era de todos eles Vamos pegar um outro profeta Aqui Ezequiel Ezequiel Deus chamou Ezequiel E disse assim Ezequiel Eu quero que você Se deite para o seu lado esquerdo Ok Por quantos dias? Trezentos e noventa dias Deitando para o lado esquerdo Você já pensou Deitar só para o lado esquerdo Mais de um ano? Ezequiel Você vai deitar Trezentos e noventa dias Pelo lado esquerdo Representando a iniquidade De Israel E depois você vai deitar Quarenta dias Só para o lado direito Representando a iniquidade De quem? De Judá Todo profeta Que Deus chamava Tinha que deitar Trezentos e noventa dias E quarenta dias Sim ou não? Não, não, não Essa era uma característica Anotem bem Esta era uma característica Da natureza do chamado Profético de Ezequiel Vamos pegar esse outro indivíduo Aqui Oséias Todo mundo conhece a história De Oséias Não é verdade? Quando Deus chamou Oséias Eu estou chamando você E o último exemplo Que eu quero colocar aqui Para vocês É daquele profeta Que profetizou Contra o altar De Jeroboão Não sei quantos Vocês lembram dessa história Está lá no livro De primeiro reis Ele profetiza Contra o altar De Jeroboão Que estava erguendo Altares A idolatria As tribos Do norte E quando ele profetiza Jeroboão O rei Ele estica o braço Assim Prendam ele Quando o rei Estica o braço O braço não voltava mais Travou Lembram dessa história? O que Deus havia O que Deus havia dito Para esse profeta Cujo nome não é relatado Na Bíblia Ele disse o que? Olha Você vai profetizar Contra Jeroboão O altar de Jeroboão Você vai por um caminho E volta por onde? Volta por outro caminho Ok? Ele disse tudo bem Ele foi por um caminho E ele voltou Por outro caminho Sim ou não? Não A Bíblia diz que ele voltou Pelo mesmo caminho O que foi que aconteceu Com esse homem? Lembram? Ele foi devorado Ele morreu O que isso significa? Olha igreja Em nome de Jesus Preste atenção Significa que Quando alguém Aceita o chamado Profético de Deus E não está disposto Não está o que igreja? Não está disposto Tem que haver disposição Mesmo que você não tenha capacidade Por isso que eu estou dizendo Disposição Estão entendendo? Você tem que ter disposição Os profetas não tinham capacidade De cumprir aquilo que Deus Pedia para eles fazerem É ou não é verdade? Pega o exemplo de Os reis de Ezequiel De Isaías Todos eles Eles não tinham condições Por eles mesmos Mas eles tinham que estar O que igreja? Dispostos E se eles estivessem Dispostos Deus faria por eles O que eles não podiam fazer Pegaram bem a ideia? Não O que é O exemplo O que é que o exemplo Deste profeta Que profetiza Contra o altar de Jeroboão Nos revela Revela o seguinte Se algum profeta Aceitasse o chamado De Deus E não estivesse Disposto A seguir Com as condições Da natureza Do seu chamado O que aconteceria Com ele? Ele encorreria Em juízos divinos Entenderam bem? Sim ou não? Ele teria que sofrer Juízos de Deus Qual é a natureza Do chamado profético De Elias então? Lembra desse texto De Apocalipse 14 De 1 a 6 e 7 Apocalipse 14 6 e 7 Nós estudamos Em nosso primeiro estudo Da série A natureza Do chamado profético De Elias Está nesse ponto Que ele chama Todos a temerem A Deus Fazer o que? Dar glórias a Deus O que é mesmo Dar glórias a Deus Alguém lembra? Dar glórias a Deus Significa cuidar Do nosso corpo Como sendo o que? Templo Santuário Do Espírito Santo E o que diz 1 Coríntios Capítulo 6 Versículo 19 e 20 Acompanhe na tela Diz assim Acaso não sabeis Que o vosso corpo É santuário Do Espírito Santo Que está em vós O qual tendes Da parte de Deus E que não sois De vós mesmos Porque fostes o que? Comprados Por preço Agora pois Façam o que? Glorifiquem a Deus Com o que? Com o corpo de vocês Quer dizer que Para eu receber O dom do Espírito Eu tenho que estar Disposto a cuidar Do meu corpo E entendendo Que ele é Santuário de Deus Amém? Glorificar a Deus Nós glorificamos Com o nosso corpo Olha o que diz O Espírito Da profecia Espírito de profecia No livro Testemunhos para a Igreja Volume 1 Diz assim Não pode ser Para a glória De Deus Terem seus filhos Corpo enfermo Ou mente Atrofiada O que você entende Dessa frase? Não pode ser Para a glória De Deus Terem seus filhos Corpo enfermo Ou mente Atrofiada O que significa isso Doutor Euno? Quando nós cuidamos O nosso corpo Nós temos Uma mente o que? Saudável Ou atrofiada Saudável Por que motivo? Para que? Para que? Olha o que diz Esse texto Parábolas de Jesus Página 346 Tudo que nos diminui A força física Enfraquece A mente E a torna Menos capaz De discernir Entre o que? Entre o certo e o errado Ficamos menos aptos Para escolher o bem Para escolher o que é o certo E temos menos força De vontade Para fazer aquilo Que sabemos O que é o certo Por que nós devemos Dar glória a Deus Com o nosso corpo? Por que Deus está dizendo Para o Elias O profeta Tem que cuidar do seu corpo? Porque ele precisa Ter uma mente sadia Para saber discernir Do certo e do errado O que nós poderíamos dizer De João Batista Por exemplo Olha o que diz a Bíblia Lucas 1,15 Falando do nascimento De João Batista Pois ele João Se referindo a João Batista Ele será grande Diante do Senhor O que diz a próxima frase? Não beberá o que? Vinho Nem bebida Forte E ele vai ser Cheio do Espírito Santo Desde onde? Desde o ventre materno Diz João Usava vestes De pelos de camelo E um cinto de couro Sua alimentação Era de Alfarrobas E Mel silvestre Alfarrobas E mel silvestre Algumas versões Dizem gafanhotos Uma espécie de planta Olha o que diz Esse livro Conselho sobre Regime Alimentar Espírito da profecia Falando de João Batista Diz o que? Seu regime Era o que a igreja? É difícil de falar isso, não? É difícil de falar isso, não? O regime dele era o que a igreja? Dele, de João Batista Quem é João Batista? Não era o segundo ele? Sim ou não? O regime dele era puramente vegetariano Composto de Alfarrobas E mel silvestre E o regime dele Era uma reprovação A tolerância Para com O apetite E a glutonaria Predominante E onde? Em toda parte Olha o que diz esse texto Os que devem preparar o caminho Para o que a igreja? Para a segunda vinda de Cristo São representados por quem? Pelo fiel Elias Assim como João Veio no espírito de Elias Afim de preparar o caminho Para o que? Para a primeira vinda de Cristo Amém igreja? Eu não preciso fazer comentários Desse texto Temperança em todas as coisas Deve estar associada Com a mensagem Afim de fazer voltar O povo de Deus Do que? Diz pra mim Do que? Da sua idolatria Deus chama O Elias profeta Para chamar o povo de Deus Ao arrependimento Que está em Babilônia Mas muitos de nós Estamos em Babilônia Dentro da igreja Idolatria Com a glutonaria Extravagância no vestir Em outras coisas Deus tem misericórdia de nós Deus nós estamos aqui Dispostos a fazer aquilo Que o Senhor espera Que nós façamos Atender o teu chamado profético Nós não temos como Não temos força Ajuda-nos Deus vai ou não vai ajudar? Quem crê que Deus vai ajudar? Diga amém Eu creio Amém Amém Uma coisa é estar disposto E não ter forças Eu não tenho forças Eu não consigo abandonar Isso, aquilo, outro Não vai me fazer mais santo Abandonar isso, aquilo, outro Vai me fazer eu ter Uma mente mais pura Para que Deus me faça Mais puro e santo Amém? Eu não tenho forças Eu não tenho forças Senhor, eu não tenho forças Mas você está disposto Outra coisa é dizer Isso não tem nada a ver Isso não tem nada a ver Isso é uma mensagem Para aquilo, para aquilo, outro E ninguém vai deixar de ser salvo Ou vai ser salvo Por causa disso, daquilo, outro Isso é desculpas É ou não é verdade? Alô, tem alguém aí? Faz sentido isso que eu estou falando Sim ou não? Bom, se João Batista Era quem ele era E seguia o regime alimentar Que ele seguia E o estilo de vida Que ele seguia João Batista, eu pergunto E Elias, o profeta? E o Elias profético? Qual é a relação? Vamos ver Lembra que quando Deus Chamou Elias assim Profetiza para cá Não vai chover Três anos e meio E Deus enviou ele para onde? Não foi para Querite? Sim ou não? Lembra? Deus chamou o profeta Elias E levou ele para onde? Para Querite E lá em Querite Ele teria o quê? Teria a água do ribeiro Para beber Teria ou não teria? E Deus mandou o quê? Mais Corvos Todos os dias De manhã é tardinha Para levar o quê? Para ele Pão e Pão e o quê? Igreja Carne Pão e carne Alguns ficaram felizes agora Tinha carne Elias tinha carne Amém? É o que está dizendo A Bíblia, não é verdade? Pão e carne Mas Elias sempre ficou em Querite? Não Depois de Querite Deus permitiu que o ribeiro o quê? Secasse Foi ou não foi? E o ribeiro podia ficar correndo água Todos os três anos e meio Podia ou não podia? Mas Deus fez assim? Não, por que não? Hum Quando seca o ribeiro Deus mandou Elias para onde? Para Sarepta E lá ele encontrou-se com uma viúva Foi ou não foi? E lá com a viúva A viúva estava indo lá Pegar uns gravetinhos E quando Para aquecer o forno E quando Elias se encontrou com ela Disse o quê? Vai e faz um pão para mim Ela disse assim Não, eu vou fazer um pão para mim E para o meu filho Nós vamos comer e vamos morrer E Elias falou Não, não, não Você vai fazer para mim E não vai faltar para ti Uau, que fé E lá no término dos três anos e meio Em Sarepta O que foi que Deus Deu para Elias se alimentar? Diz para a minha igreja Pão e Água Cadê a carne? Não tem mais carne Vocês estão vendo? Será que isso é só uma mera coincidência? Olha para a minha igreja Qual seria o próximo passo Da vida do profeta Elias? Acompanhe comigo Ele foi para onde? Querite Deus deu o quê para ele? Pão Água E Carne Vai para Sarepta Deus deu o quê para ele? Pão e água E de Sarepta Ele foi para onde? Diz para mim Qual foi o próximo grande episódio Da história da vida do profeta Elias? Ele foi para o Monte Carmelo Foi ou não foi? E o que significa a batalha no Monte Carmelo? É a maior batalha espiritual de toda a história sagrada E a batalha do Monte Carmelo representa e aponta para a maior batalha espiritual de toda a Bíblia Que é a batalha do Armagedom Alô, alô Tem alguém aí? Estão respirando? Então acompanhem comigo Quando Deus chamou a você e a mim Para conhecermos esta mensagem Deus disse o seguinte Eu, eu, eu André Flores, ok? Eu comia de tudo Siri, caranguejo Papapá Ostra O raio que vocês podem imaginar ali Aí eu entendi a mensagem Bíblica de Levítico capítulo 11 Estamos juntos? Você vai comer só do que se mexe, ok? Do que está vivo Esse, aquele, aquele animal Mas deixa Do mar só quem tem barbatana Escama dos animais Assim, assim, assim Levítico 11 Então eu entendi que eu tinha que me alimentar de pão e de carne Determinados tipos de carne Estão entendendo sim ou não? Só que nós deveríamos ficar sempre aqui Para onde é que Deus está nos levando? Disse para a minha igreja Deus está nos levando para onde? Para o Armagedom Sim ou não? E Deus está nos revelando o seguinte Aqueles que poderão suportar o Armagedom Ou para que eles suportem o Armagedom Eles têm que passar pelo que? Por uma purificação do que? Da mente Há uma mudança de regime Tem ou não tem? E aí vem os escritos do Espírito de profecia Deus dá para ela Em 1863 Para Ellen White Os oito remédios da natureza E dentre eles está A abstenção de alguns determinados tipos de alimentos Eu não sou perfeito Eu estou lutando Senhor Eu estou aqui Eu não consigo Me ajuda Deus está dizendo Eu estou contigo, filhão Faz a tua parte Que eu vou fazer aquilo que você não pode fazer Amém Faz sentido ou não? Porque só assim nós poderemos enfrentar a batalha do Armagedom Olha o que diz esse testemunho do Espírito de profecia Foi-me mostrado novamente Que a reforma de saúde é um ramo da grande obra E deve Que deve preparar o que é a igreja? Um povo para a vinda do Senhor Eu pergunto, olha para mim Quantos de vocês querem estar preparados para a volta de Jesus? Levante a mão Amém, eu também Eu quero ver as mãos erguidas na galeria Amém Isso não é uma ideia minha O que eu quero, o que eu penso Deus está nos orientando jovens Deus está nos mostrando A mensagem de saúde É um ramo da grande obra Que vai preparar um povo para a volta de Jesus Do Senhor E ela se acha tão ligada A terceira mensagem angélica Como as mãos estão ao corpo Olha o que diz eventos finais Alguns poucos textos somem Devem ser vistas maiores reformas entre o povo Que pretende estar aguardando o breve aparecimento de Cristo A reforma de saúde deve realizar uma obra Entre o nosso povo que ainda não realizou Muitos que estão agora só meio convertidos Na questão do comer carne Por exemplo Se afastarão do povo de Deus Para não mais andar com eles Isso é o que eu penso? Entre, esse texto aqui foi o que me converteu Essa mensagem Há 26 anos atrás Entre os que estão aguardando a vinda do Senhor O comer carne será afinal Abandonado A carne deixará de fazer parte da sua alimentação Devemos ter sempre isto em vista E esforçar-nos por trabalhar Firmemente nessa direção Alguém pode dizer amém ou não? Amém É fácil ou não? Não, mas tem que estar o que? Disposto Deus vai fazer o que eu não posso fazer Amém? Deus vai fazer o que eu não posso fazer Eu quero estar aguardando e preparado para isso Eu não consigo Senhor Me ajude Se você está dizendo assim Ah, o pastor só está falando de carne, 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 carne Olha o que diz esse texto aqui Eu preferi um regime carne Aos bolos e massas E as massas e doces estão geralmente usados O que o Espírito de profecia está dizendo aqui? Que o açúcar é pior do que a carne Tem muito vegetariano que não come carne Ah, eu não como carne Eu sou melhor que esse que aquele outro Já está pecando por isso Mas ponha um sorvete na frente dele Ele destrói um pote inteiro, né, Willer? Hã? Pior do que a carne? Agora, é lógico Eu não quero falar de açúcar ou carne Ou isso, aquilo, outro Não, não, não É bem verdade que a mensagem de saúde E a reforma dos hábitos de saúde Envolve muito mais que simplesmente O abandono de alimentos carnes Ou de açúcar Ou disso, daquilo Somos instruídos a fazer um uso equilibrado Dos oito remédios da natureza Quais são eles? Água, luz solar, ar puro, exercício físico Alimentação saudável Repouso Alô, alô, está dormindo cedo Dormindo pelo menos sete, oito horas Temperança, equilíbrio Os workaholics Estão errados E confiar em Deus, amém? Agora, cabia ao profeta Em nome de Jesus, olhe para esse texto Cabia ao profeta Fazer o que a igreja? Diz para mim Aceitar ou não o chamado profético Seguindo ou não as ordens Específicas para o chamado dele Aceitar o chamado profético E não cumprir com as ordens Ou não estar disposto A cumprir com as ordens Específicas De Deus Significava o que? Juízo de Deus Olha para mim agora Diz a Bíblia Que João Batista Como sendo segundo Elias Ele não bebia vinho E nem bebida Forte Ah não, pastor Mas Jesus transformou água em vinho E isso, aquilo E fica dizendo Não, mas por que fulano Bebeu bebida forte E vinho, não sei o que lá Está dizendo Se alguém algum dia Bebeu na Bíblia Está dizendo que o Elias profético Não deve beber Ponto final Eu não vou nem entrar no mérito teológico Dos textos do Antigo Testamento Do que era vinho Que não era O que era fermentado Que não era Não, não, não Nem vou entrar nesse mérito Eu só vou dizer o seguinte Se você quiser achar qualquer subterfúgio Para beber um vinhozinho Se você quiser estar preparado Para o tempo do fim Para a volta de Jesus João Batista não bebia João Batista não bebia E nós somos o Elias profético Nós somos o João Batista Amém? Eu estou falando Para a minha igreja Eu quero igreja querida Que vocês estejam preparados Para a volta de Jesus Eu quero estar preparado Para a volta de Jesus Eu não venho aqui pregar Sermãozinho Isso, aquilo, outro Não Deus tem uma mensagem Para nós Nos prepararmos Para a volta de Jesus Deus prepara-nos Deus tem feito Um chamado profético Específico para o seu povo No tempo do fim Estamos diante das mais difíceis Batalhas que sobrevirão Sobre a história deste mundo Aceitar este chamado E glorificar a Deus Com o nosso corpo Amém Mensagem de saúde Para o movimento adventista Do sétimo dia Não é estilo de vida É um chamado profético Repito Mensagem de saúde Para o Elias profético Igreja adventista Do sétimo dia Não é estilo de vida Ah, eu deixei de comer carne Para não matar os bichinhos Eu deixei de comer isso Aquilo, outro E estou fazendo exercício físico Para eu ter mais saúde Para não ficar doente Não Essa não é a motivação Correta A motivação correta Porque é um chamado Profético de Deus Deus está dizendo Deve ser um chamado Para o Elias profético Ponto final Eu quero por último Na última parte do nosso estudo Convidar você para abrir A Bíblia No último texto da Bíblia Que nós vamos ler Apocalipse 16 Abre a sua Bíblia comigo Apocalipse 16 Nesses últimos 10 12 minutinhos Nós vamos gastar Em Apocalipse 16 Rapidinho Abra a sua Bíblia Em nome de Jesus Apocalipse 16 Versículo 1 Diz assim Ouvi vinda de onde igreja? Vinda de onde? Do santuário Qual santuário? Santuário de Deus Uma grande voz Dizendo aos sete anjos E de derramai pela terra As sete taças da cólera de Deus Olha para mim Olha para mim Rapidinho A voz vem do Santuário Para sete anjos Que derramariam as sete taças Da cólera de Deus As sete últimas pragas Certo? Eu pergunto para você As pragas Elas são Meras catástrofes naturais? Ou são uma intervenção Direta do juízo de Deus Sobre Babilônia? E sai do santuário de Deus? Entenderam bem? Versículo 2 e 3 Saiu pois o primeiro anjo E derramou a sua taça pela terra E os homens portadores Da marca da besta E adoradores Da sua imagem Sobrevieram Úlceras malignas E perniciosas E o versículo 3 Vai falando da segunda praga Da terceira Da quarta Da quinta E eu quero que você vá O versículo 12 agora A sexta praga Sexto flagelo Eucalipse 16, 12 Diz o que? Derramou o sexto anjo A sua taça Sobre onde? Rio Frates Olha pra mim Olha pra mim Lembra aquela mulher Meretriz Ela estava sentada Sobre o que? Muitas águas Certo? Agora a sexta praga Sobre o Rio Frates Como era o nome Daquela mulher? Babilônia Assim ou não? Qual era a cidade Que estava sentada Sobre o Rio Frates? No antigo testamento Babilônia Continua comigo Versículo 12 Derramou o sexto A sua taça Sobre o grande Rio Frates Cujas águas o que? Secaram O que significa secar as águas? As águas não são povos, multidões, nações e línguas? Como é que é secar? Babilônia Lá no passado O Rio Frates Protegia a cidade E Ciro Ele desviou os cursos das águas do Eufrates Ele entrou em Babilônia Por baixo do leito do rio E tomou Babilônia E Babilônia passou a pertencer ao império Medo-Persa Perdeu as forças Vamos continuar Então, versículo 13 Essa é a chave pra nós Então eu vi sair da boca de quem? Do dragão E de quem mais? E de quem mais? Eu tenho o dragão, a besta e o falso profeta Saia da boca deles três espíritos imundos semelhantes a rãs Porque eles são espíritos de demônios Operadores de sinais E se dirigem aos reis e se dirigem aos reis do mundo inteiro O dragão, você tem a besta e você tem o falso profeta Se nós fôssemos Apocalipse 13 Ou quando vamos Apocalipse 13 Nós temos o dragão Temos a besta do mar E temos a besta da terra São representações do mesmo poder Ou dos mesmos poderes, certo? Aqui nós temos uma trindade satânica Assim como eu tenho uma trindade divina, celestial Que é Deus Pai, Filho e Espírito Santo O diabo nunca fará uma contrafação daquilo que não existe Ele cria uma contrafação da trindade divina E ele cria então o que? O dragão, a besta e o falso profeta Ou o dragão, a besta do mar E a besta que surge da terra E tem gente ainda que não acredita que o Espírito Santo é Deus O diabo vai contrafazer alguma coisa que não existe? Não! Quais são as representações? Quem é o dragão? O que o dragão quis, Satanás? Subir aos céus acima das estrelas de Deus Exaltarei o meu trono, subirei acima das mais altas nuvens E eu serei como o? Altíssimo O dragão é uma contrafação à figura da trindade de quem? De Deus o Pai, certo? Ele quer ser como Deus Como o Pai Qual é a característica dele do dragão? Apocalipse 12 diz Viu-se também outro sinal no céu E eis um dragão grande, vermelho Ele tinha sete cabeças, dez chifres E nas cabeças sete diademas Diademas Sabe que no livro do Apocalipse Coroa ou coroas é traduzido por duas palavras Estéfanos e diademas Estéfanos é coroa e diadema é coroa Só que Estéfanos é coroa de vitória Aquela guirlanda que usavam os vitoriosos nas corridas, lembram? E Estéfanos vestem aqueles que venceram pelo sangue do cordeiro, amém? E diadema é coroa real É a coroa que só Deus pode usar Ele é rei Só que aqui Ela está dizendo que o dragão usa o que? Diademas Porque ele quer ser como? Como Deus Só que a besta Não o dragão, agora a besta Olha a característica da besta Em Apocalipse 13 também Diz, eu vi emergir do mar uma besta que tinha dez chifres e sete cabeças E sobre os dez chifres, dez de diademas E sobre as cabeças, os nomes de? Blossêmio Vocês estão vendo que a besta é semelhante ao dragão? Sim ou não? O que significa isso? Por que isso? Porque a besta que surgiu do mar Ok Ela é uma imagem de quem? Do dragão Assim como Jesus é a imagem de quem? Do pai Ninguém jamais viu a Deus Mas o filho unigênito Que está entre vós É ele quem os revela Porque ele, subsistindo em forma de Deus Não julgou como usurpação o ser e que? Igual a Deus Ele é igual a Deus Jesus Quem vê a mim vê o pai Como dizes tu? Mostra-nos o pai É quem vê a mim vê o pai Assim como o dragão Representa a Deus o pai Na falsa trindade A besta Representa quem? O filho Só que nós temos o terceiro elemento Que é a besta que surge da terra E ela é representada também como sendo o falso profeta Bom, se o dragão é Deus pai A besta que vem do mar É Jesus O falso profeta representa quem? O Espírito Santo Como assim? Notem Apocalipse 13, 11 Vi ainda outra besta emergir da terra E ela possuía dois chifres Parecendo como o cordeiro Mas falava como o que? Como um dragão No Apocalipse O símbolo do cordeiro Está sempre associado a Jesus E aparece 31 vezes A única exceção É esse texto de Apocalipse 13, 11 Que nós acabamos de ler Jesus Cristo e o Espírito Santo O que significa? Jesus disse Eu rogarei ao pai E ele vos dará outro Consolador Um outro que é igual a mim A besta que emerge da terra Possuía dois chifres Parecendo como? Assim como o Espírito Santo Parece com Jesus A besta que surge da terra Ela parece como o que? A besta do mar Assim como os profetas do Antigo Testamento Notem Eram porta-vozes de Deus Esse poder O falso profeta É o porta-voz de quem? Do demônio É por isso que o motivo Que o restante do livro do Apocalipse Depois de Apocalipse 13 Chama a besta da terra de? Falso profeta O falso profeta Ou a besta da terra Exerce toda a autoridade Da primeira besta na sua presença O Espírito Santo Viria a exercer toda a autoridade De Jesus na terra Ele é o substituto de Cristo Conosco Amém? Mesma coisa A besta da terra O falso profeta Faz com que a terra E os seus habitantes Adorem quem? A primeira besta Cuja ferida mortal Foi curada A segunda besta Promove a primeira besta Da mesma forma Como o Espírito Santo Promove a Jesus E último ponto Diz que O falso profeta A besta que surgiu da terra Apocalipse 13,13 Também opera grandes sinais De maneira que faz o que a igreja? Até descer fogo do céu Diante dos homens O que é que O Espírito Santo Fez descer do céu? Jesus fez descer do céu Através do Espírito Santo Fogo No Pentecostes É o que nós estudamos Nosso último estudo Referência ao derramamento Do Espírito no Pentecostes Só que o falso profeta Derramaria um falso Poder do Espírito Uma falsa manifestação Do Espírito Como é identificada No protestantismo apostatado Com a sua contrafação Do Pentecoste E sua ênfase No dom de línguas E sinais Ah E por último Diz o que? E ouvi sair da boca Do dragão Da besta Do falso profeta Três espíritos Imundos Semelhantes a rãs O que significam Esses espíritos Imundos Semelhantes a rãs? Por que rãs? Porque nas pragas Do Egito As rãs Constituíram O último engano Antes do êxodo Antes da libertação Amém? Nós estamos diante Do último engano Do diabo Em Apocalipse 16 Elas As rãs Tem que ver Com o último engano De satanás Antes de nós irmos Para o céu Rãs são espíritos De demônios Elas são contrafações Do que? As três mensagens Três mensagens angélicas Três mensagens Que são Que vem pelas rãs São dois grupos A verdadeira trindade E a falsa trindade São dois grupos Que tem uma missão Que envolve todo mundo De um lado O primeiro trio divino Convoca todo mundo Para adorar a Deus Do outro lado O trio satânico Reúne todas as pessoas Do mundo Para serviço Da falsa trindade De um lado Tem o profeta Elias Do outro lado Tem o falso profeta No livro do Apocalipse O profeta Elias É o profeta de Deus O falso profeta É o profeta Do dragão Do diabo O profeta Elias Tem o selo de Deus Que é o Espírito Santo E a lei impressa Na mente Escrita no coração O falso profeta Promove o falso Dom do Espírito Falar em línguas Pular Não sei o que E desenhando Dos preceitos De um Deus De amor O verdadeiro Profeta Elias Fez fogo descer Do céu O falso profeta Faz falsa Manifestação De fogo do céu O profeta Elias Promove a adoração O Deus verdadeiro O falso profeta Promove a adoração A falsa trindade O profeta Elias Promove A verdadeira parousia O verdadeiro Verdadeira manifestação Da vinda de Cristo Jesus Nas nuvens dos céus Com todo poder E grande glória E o falso profeta Vai fazer uma falsa manifestação Da vinda de Jesus A contrafação Da trindade A falsa adoração O falso Pentecoste O tempo Do fim Das três mensagens Todo esse Mega conflito Como é que o apocalipse chama Armagedon 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 Está ligado Com a planície De Megido E era uma cidade Na planície De Esdraelon Na região de onde? Do Carmelo A batalha Do Armagedon Não se refere A um conflito Literal Que vai acontecer No oriente médio Com bombas Isso aquilo outro Não O próprio caráter Dessa batalha final Está acontecendo agora E se intensificando Dia a dia A pergunta que fica é Como estar preparado Para a maior batalha De todos os tempos Como? Deus está dando a indicação Eu tenho um chamado profético Para você Para você ter mente pura Corpo limpo E assim estar preparado Espiritualmente Fisicamente Emocionalmente Osão Para os maiores enganos satânicos Jesus disse Surgirão falsos cristos Com falsas profecias Que se possível Enganaria Até os próprios escolhidos Agora nós temos aqui Só três grupos Os que amam a verdade Os que odeiam a verdade E o grupo mais triste Que são os indiferentes Os que amam a verdade São os quentes Os que odeiam a verdade São os frios E os indiferentes São os mortos Com todo engano Da injustiça Aos que perecem Porque não acolheram O amor da verdade Para serem salvos Queridos O profeta Elias Ele subiu no monte Chamou todo o povo A ele e disse Ei Até quando? Ei Até quando? Até quando? Até quando vocês vão ficar Cochando entre dois pensamentos? Até quando? Até quando? Se Jeová é Deus Sigam a Jeová Se esta palavra de Deus É a verdade É a profecia Sigamos esta verdade Se mal é Deus Se é este mundo Que você quer seguir Siga este mundo Agora se Jeová é Deus Sigamos a Jeová A sua verdade Só que o triste É que nos dias de Elias Diz porém O povo o que? Nada respondeu Pergunta que eu faço Para você Qual vai ser a sua resposta? Qual vai ser a tua resposta? Se vai ficar entre os que amam a verdade E vão dizer Senhor Aqui eu estou disposto Para te servir Eu não sei como Ajuda-me Você vai estar entre os que odeiam a verdade Não se você odiasse a verdade Se você aqui não estava Mas talvez você esteja E fique entre os indiferentes Eu não estou nem aí Para essa mensagem Que esse pastorzinho está pregando aí Qual vai ser a tua decisão hoje? Eu oro a Deus em nome de Jesus Esteja entre os que amam a verdade Amém Quantos gostariam de estar entre os que amam a verdade E erga a sua mão em nome de Jesus Glória a Deus Vamos ficar em pé para orar Querido Deus Sela essa mensagem Essa verdade em nosso coração Pelo teu Espírito Senhor Te pedimos em nome de Jesus